Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar os perfumes que eu mais tenho usado, que eu mais usei aí nos últimos dias. Graças a Deus tem um monte de perfume novo, muita coisa legal aí pra experimentar, pra mostrar. E esses particularmente foram as fragrâncias que eu fiquei ali batendo na tecla, querendo fugir pra outras, mas sempre caindo nesses. Então são essas fragrâncias que eu vou mostrar, que eu separei pra esse vídeo de agora. Então vamos conferir? Vem comigo! O primeiro deles, por incrível que pareça, não é um perfume gourmand, não é um perfume da formiguinha dos perfumes que sou eu. Não, é um perfume floral, um chipre floral super feminino, que tem um cheiro de rosas, assim, bem chique, mas ao mesmo tempo jovial, moderno. É esse aqui, é o Hidou, lançamento da Lancome. O Hidou é o fichazinha dele aqui no canal também, que vocês podem conferir. O Hidou, ele tem esse formato, que muita gente falou que lembra um telefone celular. É esse sim, ele é super fininho, esse é de 50ml. E é um perfume que basicamente, ele tem um cheiro muito bom. Ele não é o meu gosto, mas ele tem um cheiro que me ganhou. Tipo o Narciso Rodrigues, que também não tem nada a ver com o meu gosto, mas eu sou apaixonada. Pois é, esse, ele é uma explosão de rosas. Aí ele abre com bergamota, pera, adoro, adoro bergamota, adoro pera. E aí depois, ele vem com muitas rosas. Tem rosa turca, tem rosa de maio, aí também tem um jasmin de ano. Ou seja, coração de pura rosa com esse toque do jasmin. E no fundo, ao misturar branco, ainda tem uma paulilinha, assim, só pra dar um... Só pra dar aquela pitada, sabe? Pra fechar o perfume com chave de ouro. Mas não se enganem, não é um perfume floral, não é um... Não é um perfume floral. Não é um perfume gourmand, não é um perfume doce, confeitaria, nada disso. Se eu fosse resumir esse perfume, eu diria que ele é um banho de rosas, mas uma rosa... Não a lá nos 80, a perfumaria dos anos 80 com cheiro de rosa. Não, uma rosa moderna, uma pessoa, assim... Ai, que usa esse perfume, vai sair por aí, seja pra passear, seja pra namorar, muito segura, Classuda, tá? Tem aquela assinatura Lancome, aquele jeito Lancome de ser. Então, esse aqui é o lançamento e eu estou apaixonada e usei bastante. Inclusive, foi o perfume que eu usei ontem o dia inteiro. Amo! Super bom pra vocês, ó, que vão ficar agora com a temperatura um pouquinho mais quente aí no Brasil, enquanto eu vou navegar em direção à neve. É um perfume que combina muito com essa estação aí mais quente. Mas dá pra você usar em qualquer estação. Um outro perfume que eu usei bastante, inclusive eu deixei ele na minha mochila e aí volta e meia o retoco, que eu gosto muito, é o Acapulco da Parfum Marie. O Acapulco, ele é contra tipo do Fantasy da Britney Spears. Então é aquele perfuminho doce, gostoso, abalnilhado, também jovial, né? Com cheirinho... Ai! Foi um dos primeiros de gourmands, assim, internacionais e mais baratinho. Mais baratos, né? Custou R$100 e poucos reais que a gente teve. E a Parfum Marie foi super feliz quando fez esse perfume. De fato, ele tem toda essa pegada bem gourmand, bem doce, bem baunilha, bem chocolate. Tudo de bom que o da Britney Spears tem. E com um precinho super acessível. Eu tenho deixado o meu na mochila, ele estava na mochila até quando eu peguei ele pra gravar pra vocês. Então volta e meia eu vou pra academia, já deixo ele na mochila, às vezes quando eu vou já borrifo. Gosto sempre de deixar um da Parfum Marie, até porque o tamanho dele é super bom pra você levar por aí. E tem sido meu xadózinho dos últimos dias, até semanas, o Acapulco. Outro também, que esse eu já venho falando aqui no canal e que tem sido meu xadó dos últimos dias e semanas, é o Angel Eau de Toilete, mas o novo. Fiz até um outro vídeo falando mais dele, mas tem resenha aqui no canal. Esse Angel foi lançado agora, recentemente. Não sei se já chegou ao Brasil, mas ele tem a essência do Angel, totalmente. Você sente aqui? É o Angel. Porém, sem aquela coisa que sufoca tanto do Pati Chouli, ele tem notas completamente diferentes. É um Angel Toilete antigo e, claro, o Parfum. É um outro Angel, porém com cheiro de Angel. É um Angel mais delicado. Apesar de ser forte, ser marcante, ser presente, ele não tem aquela coisa que eu acho tão invasiva do Angel tradicional. E achei ele diferente também do antigo Eau de Toilete. A embalagem também é diferente, tem essa estrela. Vocês podem entrar no site de Remagler que vocês vão ver tudo sobre essa fragrância, esse coração que ele é um pouco rosado. É perfeito, delicado, perfeito. E eu, sério, tô viciada. Tem sido um dos meus preferidos do ano, esse aqui. Aliás, vai ser difícil fazer favoritos do ano, porque eu tô com alguns favoritos. Mas esse aqui, eu acho que esse, o Louis Vuitton, o Lolita Lens, estão bem aí nessa disputa do meu coração. E por falar, perfumes que estão no meu coração, eu recebi o Violet, da House of Houts. Eu já tinha um antigo, é assim, tem um nome aqui. Esse perfume, olha que lindo. Ele vem nesse vidro aqui, super bonito. E ele tem um card explicando a primeira história da House of Houts, que é brasileira. Para quem não sabe, e aqui fala, né, toda a história da perfumeria de nicho, o Gabriel Houts, que é o dono, né, da House of Houts. E o perfume, ele é puro gourmand também, tá? Ele abre frutado, ele tem coco, tem pêssego, tem ameixa. O coração dele já é um coração mais floral, que ele tem rosas da Bulgária, jasmin, sambar, que tem a violeta. Agora, o coração, sabe qual é o coraçãozinho dessa delícia aqui? Caramelo. Uma overdose de caramelo, basicamente. A nota de fundo é caramelo. E também eles colocam junto, assim, o coco. Mas eu sinto muito mais o caramelo. E ele tem o que mais? Tem baunilha, sândalo, tem um musk. Gente, esse é um perfume, para quem quer um perfume de nicho, perfume bem gostoso, perfume refinado. Um perfume requentado, mas que seja gourmandzão. Confeitaria. Confeitaria feminina total. Eu sinto muito o cheiro da baunilha, do caramelo, a coisa sensual, feminina. Mas ele é um perfume extremamente gourmandzão. Mas de nicho, né? É um gourmandzão de nicho, um gourmandzão de luxo. Perfeito. E o último perfume que eu comecei a usar nos últimos dias, mas até por teste, porque eu quero fazer uma resenha detalhada para vocês, que eu ainda não tenho todos os tópicos e tudo que eu gostaria de falar, mas tem sido meu perfume aí de teste dos últimos dias. É o Glam da Mahogany. E é um perfume que ele também me agradou muito, desde a primeira borrifada. Ele, segundo a Mahogany, é para ser um sofisticado e reverente. E eu acho que é bem essa pegada. É um floral frutal, que tem fresa, pera, toranja, pimenta rosa na saída. O coração, ele tem tuberosa, tem flor de laranjeira, rosa turca, jasmin, noz moscada. E no fundo, sândalo, cedro, musque branco, avelã, flor de íris, baunil e musque. O que eu sinto muito desse perfume é esse coração floral, bem feminino. Eu acho que é bem forte nele. Com uma tuberosa que também, ela é bem acentuada, mas não me enjoou ainda nos testes. Espero que não me enjoe. E eu sinto muito essa presença da avelã no fundo, mas acompanhado do sândalo, enfim, das outras notas, que torna esse perfume mais aconchegante. Mas ele, basicamente, é um floral bem forte. Eu sinto ele bem floralzão, assim, bem floralzão. Só que com aconchego e um pouco de doçura. Tá? É bem o que a marca falou. Ele é irreverente, mas ao mesmo tempo é sofisticado. Acho que é um perfume que combina mais com uma situação noturna. Eu acho que ele é um pouco forte pra você usar pra trabalhar, na minha opinião. Sei. Acho que só se passar muito pouquinho, mas acho que ele é um perfume mais pra sair, tá? E tem essa carinha aqui. Acho que combina mais pra você ir jantar, ir pra um happy hour, ir pra uma balada, sair com seu namorado, com seu marido. Não acho que ele seja um perfume pra uma entrevista, nem pro trabalho. Mas eu vou fazer a resenha dele completa aqui pra vocês. De qualquer forma, eu gostei muito. Eu tive grata surpresa com a Mahogany. Gostei muito do perfume que eu comprei e outros que eu experimentei. Então, o Glam, pra mim, ele... Por enquanto, ele tá super aprovado, mas eu quero me aprofundar mais pra trazer essa resenha aqui, única e exclusiva do Glam. Então, é um perfume que eu tô testando no momento. Em breve vai estar aqui e também no meu Instagram. Então, meus amores, foram esses meus perfumes mais usados aí nos últimos dias. Atualmente, tem sido esses, tá? Mas, é claro, eu tenho sempre que testar outros. Tô sempre regazando, mas... Ai, eu fui querendo cair nesses aqui. Mas não posso. Tem muito perfume ainda pra eu testar e que eu vou trazer aqui no canal. E lá no Instagram, se você não me segue, me siga lá no NandatexturaOficial. E também pra você que quer comprar qualquer coisa aqui nos Estados Unidos, Nandashop USA. Não sou loja. Faço um trabalho de personal shopper. Eu pego a sua lista, compro o que você quer e mando pra sua casa. Ou, você compra aí da sua casa, manda aqui pra mim e eu redireciono pra você. Tá bom? Então, é um trabalho de personal shopper. Que eu espero muito que vocês gostem. E graças a Deus, tem muitos clientes aí felizes e satisfeitos. Beijo bem grande. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.